O primeiro dia do tributo pela paz reuniu os fiéis da Igreja Católica. Para dar início às atividades, houve uma apresentação teatral com o Grupo Ministério de Teatro Javénice, que possui atores residentes em várias cidades da Diocese de Pouso Alegre, inclusive de Andradas. A peça fala do amor de Deus pelo homem e retrata fielmente o encontro com o Criador. Depois, a atração mais esperada da noite, a apresentação dos Cantores de Deus, formado atualmente por três belas vozes. Na verdade, o Grupo Cantores de Deus tem quase 20 anos de estrada. O Grupo começou com o Padre Zezinho, enfim, era o Luan na primeira vez e depois teve o Robson. E o Luan saiu, o Robson faleceu, o Grupo continuou e ficaram as três mulheres representando o Grupo. Mas nós temos a nossa banda, é Cantores de Deus, mas são as Cantoras de Deus junto com a nossa banda. Pela primeira vez em Andradas, o Grupo trouxe em seu repertório lindas canções, todas voltadas à evangelização. Para elas, a música é uma excelente alternativa para expressar o amor de Deus. A gente acredita realmente que a música tem um papel fundamental na evangelização. E cada vez mais a gente vê sentido que a música cristã, não só católica, como evangélica e todos os meios, vem crescido e evangelizando. Afinal, a música chega muitas vezes onde a palavra não tem como chegar. Então a gente acredita e, como a Dauro já disse, estamos quase há 20 anos. Claro, não é uma missão fácil. A gente deixa a família, abre mão de várias coisas para evangelizar, mas vale muito a pena e a gente realmente evangeliza com a vida, não só no palco, mas antes de tudo com a nossa vida, com aquilo que a gente realmente acredita. Para o público presente, estar no Tributo pela Paz significa estar mais perto de Deus, independente de denominação religiosa. Eu estou achando muito bom, participei no ano passado, com muita alegria eu estou novamente aqui no Tributo pela Paz, segundo o Tributo pela Paz, e estou achando maravilhoso o exemplo. Eu gosto dos trabalhos delas, tenho DVD delas, a gente tem que valorizar a arte. A arte é tão antiga quanto a liturgia, e por isso nós temos que valorizar, porque através da arte também é evangelização. Olha, eu estou achando muito bom, porque estão unindo tudo, e é um Tributo pela Paz, né? E a gente está precisando de paz no mundo. A gente está lançando agora o nosso nono CD, e é Mulheres em Foco, Força e Fé. Então acho que a gente deseja para as pessoas, que as pessoas tenham foco, que tenham força e que tenham fé. Acho que o mais importante na caminhada é não desistir, não perder a esperança, renovar-se e recomeçar, porque Deus é a nossa força. Eu não tenho amor aqui, eu não tenho amor aqui, eu não tenho amor aqui, mas super, sobre nós, água brinda. Eu não tenho amor aqui, eu não tenho amor aqui, mas super, sobre nós.